Fala minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter e nesse conteúdo a gente vai falar tudo sobre Inter e Atlético Paranaense amanhã às 7 horas da noite no estádio Beira Rio. Uma equipe muito modificada em campo, além dos desfalques importantíssimos que terá o técnico Mano Menezes. Nesse conteúdo a gente também vai falar das primeiras impressões e relatos da recuperação de Gabriel, Gabriel Rufi Rufi lá no Catar. E olha, são notícias muito importantes e positivas. O movimento que pode atrapalhar a negociação entre Inter e Shakhtar pelo zagueiro Vitão e também o meio argentino que volta ao radar e a pauta do Internacional. Estou te contando tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso não te esquece, deixa o like e te inscreve no canal, ativa as notificações para que o teu like e a tua inscrição são muito importantes, uma força enorme por aqui e claro que esse conteúdo e todos os outros tem o apoio, é claro, da KTO. KTO.com é a melhor banca de apostas do país. Então aproveita o Código Dias, ganha 20% de freebet para dar uma brincada e vai lá se divertir em KTO.com. Eu já postei vitória do Inter contra o Atlético Paranaense amanhã no Beira Rio e derrota do Grêmio contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, a melhor equipe do Brasil. Não tem o que fazer, tá certo? Pessoal, eu quero começar esse vídeo sobre o treinamento de hoje com portões fechados no CT Parque Gigante, em que Johnny não trabalhou. Eu fui buscando algumas informações desse treino fechado, o Johnny segue de fora por conta da recuperação da lesão no quadril. O alemão também segue de fora se recuperando da lesão na posterior da coxa direita. Jean Dias e Lucas Ramos, liberados pelo departamento médico, trabalharam normalmente com o grupo de jogadores com bola e devem retornar e voltar a ficar à disposição, figurar no banco de reservas contra o Atlético Paranaense amanhã, 7 horas da noite no Beira Rio. 20 mil torcedores são esperados. Estarei lá, quem quiser ali bater aquele papo ali dentro do campo, avistar ali da arquibancada, dar um alô, a gente conversa, bate um papo sobre internacional. Tá tudo certo, mas vamos ver se sobe essa expectativa de 20, para quem sabe 25 ou até 30 mil colorados amanhã no Beira Rio. Johnny e alemão seguem de fora, Jean Dias e Lucas Ramos voltam a ser opções do banco. O Arangues hoje trabalhou mais uma vez com bola, é mais um passo importante para o retorno dele, mas ainda assim, para o jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense, o Mano deverá fazer as preservações que ele tem prometido já há alguns jogos, tá? Vamos lá. As mudanças devem acontecer no gol, tá? O John deve começar a partida dentro daquele rodízio que tem entre John e Kehler. O Igor Gomes deve começar na lateral direita, a dupla de Zagater, Moledo e Mercado e o Tau Alara na lateral esquerda. No meio de campo, Baralhas e Matheus Dias, a dupla de volantes, Pedro Henrique, Maurício e Wanderson e na frente a dúvida entre Luca e Luiz Adriano. Há uma informação rolando no bastidor, eu não tenho essa confirmação de que há uma possibilidade do Luca começar a partida, não só pelo Mano estar satisfeito pelas atividades dele, pelos treinamentos do dia a dia no CT Parque Gigante, como ele tem sido importante, principalmente na Libertadores, mas também dá uma preservada na relação do Luiz Adriano com a torcida, que não é nada boa e o jogo de São Paulo no último domingo ajudou nesse quesito de, na relação, não ficar tão boa, o torcedor tá cobrando muito do Luiz Adriano, ele tá um estágio abaixo fisicamente dos demais e isso já foi até confirmado pelo Internacional. Então, John no gol, Igor Gomes na lateral direita, Moledo e Mercado, a dupla de Zagater, o Alara na lateral esquerda. Baralhas e Dias, a dupla de volantes, Pedro Henrique, Maurício e Wanderson na frente, Luca com o Luiz Adriano, eu tô apostando no Luca, quem sabe, o que se fala no bastidor é que de fato, esse será o jogo pro Mano fazer essas modificações contra o Atlético Paranaense. Até porque vai pra uma sequência, uma viagem pra BH, que é no sábado pra pegar o Galo, depois deve ficar em Minas Gerais pra enfrentar o América Mineiro, isso não tá definido, tinha até uma possibilidade do Inter voltar logo depois do jogo contra o Galo e voltar pra BH na terça-feira. Vamos ver como é que vai ficar essa logística do Internacional, mas é uma equipe modificada, com Alan Patrick no banco, René no banco, Vitão no banco, por conta dessas condições físicas. Falando de condição física, eu quero entrar até mais além, ir pra condição clínica, porque hoje a gente teve os primeiros relatos do grupo Aspetar e do Gabriel, volante Gabriel Rufi Rufi, que tá no Catar pra terminar a recuperação da lesão e da cirurgia que fez no joelho. O Inter divulgou uma nota falando que ele começou os trabalhos lá no Catar com exercícios adaptativos pra se adequar primeiramente ao fuso horário do Catar, lá no Aspetar, e que foram realizadas avaliações de força e mobilidade. Depois, avaliações de direção, agilidade e coordenação, salto, velocidade e resistência. Tudo isso foi feito pelo Gabriel nesses dois, três primeiros dias. E ele ainda, sobre a supervisão do Juan Pablo Fiorenza, que é fisioterapeuta do Inter, que tá lá com o Gabriel, além do médico e coordenador do Departamento Médico do Inter, o Marcos Markvix, que é coordenador, como eu disse, do DM Colorado, ele até falou, abre aspas pro Marcos Markvix, a vinda dele está oportunizando uma análise extremamente criteriosa, detalhada e com mais alta tecnologia da medicina esportiva mundial, sobre as condições clínicas do atleta. Isso permitirá uma tomada de decisão mais segura e precisa. Inclusive, o Inter coloca nesse relato de que o pessoal do grupo Aspetar elogiou muito as condições que o Gabriel chegou lá, tá? A condição física dele e também por ser um processo pós-operatório, que é algo que não é simples, obviamente. O Gabriel também falou com as mídias sociais do Inter e disse o seguinte, abre aspas pro Gabriel, é uma grande experiência, com muita tecnologia que só tem no Aspetar. Está sendo um período importante, de muito trabalho e muita dedicação. Viemos aqui pra seguir a recuperação que tá muito boa. Está ansioso pra retornar, estar com o grupo e jogar. Está sendo um passo importante e eu tô dando o meu melhor a cada dia. Tenho certeza que vamos colher frutos lá na frente. Falou o Gabriel ainda sobre a sua recuperação. Ele deve ficar mais uma semana lá no Qatar no Aspetar, voltar e ainda fazer aí essa daí de fato a readaptação ao grupo, ao elenco, trabalhar com bola com o restante do grupo e até uma tendência de que ele volte. Cara, no final do mês de maio é muito difícil. Deve ser o Arangues no final desse mês de maio que já tá trabalhando com bola normalmente. Mas em junho o Gabriel deve retomar as atividades como jogador do Inter e entrando. participando também, tá certo? Pessoal, eu quero trazer informação de mercado aqui e quero falar do Vitão, tá? Porque há um movimento que pode dificultar a compra do Vitão ou a permanência dele em Porto Alegre, que é a troca de empresários. O Vitão está trocando o seu empresário, que já era um cara de mais difícil trato e está se juntando ao Juliano Bertolucci. Um empresário que tem diversos jogadores no futebol brasileiro, no futebol mundial e é um cara brasileiro que tem muitas relações no exterior. E a gente sabe, o exterior é um mercado que visa o Vitão por ser jovem, tem 22 anos, já jogou na Europa, jogou no Shakhtar, jogou Champions League, já participou de seleções brasileiras de base, já participou de pré-lista do Tite quando era técnico da seleção. Então o mercado ele tem, tá? E ele se juntando ao Juliano Bertolucci, cresce uma possibilidade de em algum momento surgir uma proposta pelo Vitão. A gente sabe, o Inter está num compasso de espera porque em junho, julho, pode pintar uma nova normativa da FIFA. E aí o Inter não precisaria comprar o Vitão agora, poderia ter ele por mais um contrato de empréstimo aqui em Porto Alegre. Mas isso não está garantido. Ele se juntando ao Bertolucci pode dificultar e quem sabe até aparecer uma proposta da Europa, tá certo? Sobre chegadas no mercado, eu quero falar de Agustin Martegani, jogador, jovem do São Lourenço, argentino, é segundo volante barra meia, joga na do Depena, joga também na do Alô Patrick e que já interessou o Inter que fez uma oferta na última janela. Vou até recapitular aqui porque eu já trouxe essa informação aqui no canal, mas trago novamente sem problemas. Teve uma proposta do Inter, o São Lourenço deu o aceite e depois pediu mais. Pediu mais para o Internacional, queria pelo menos 5 milhões pelo passe do atleta só pela parte do São Lourenço. E é um jogador que tem aí 70% ligado ao São Lourenço. Tinha muita vontade do jogador de vir para Porto Alegre e do Mano. O Mano gostou muito do que ele viu do Martegani e tinha um avanço para uma negociação. O Vaguinha, Wagner Martins, muito bem informado de Internacional, trouxe hoje que o Inter ainda está de olho nele, tá? Eu fui buscando com algumas pessoas, não obtive a confirmação que o Inter ainda quer o jogador, mas junto ao staff dele eu conversei alguns dias atrás e me falaram olha, a gente está esperando, se tiver, que beleza, muito bom, porque ele queria ir para o Internacional, queria ir para um grande clube do Brasil, é jovem. O São Lourenço, em relação ao Inter, não joga, por exemplo, grandes competições como o Inter joga, não tem a vitrine que o Inter tem, o Inter está interessado nesse jogador, segundo a informação do Vaguinha, do Wagner Martins, o que eu tenho é que existia uma grande vontade de ambas as partes e que o Mano, principalmente, gosta muito do Martegani, tá certo? No último vídeo aqui do canal eu falei de Ener Valencia, Cuejar muito próximo do Beira Rio e Matias Rojas, recomendo que vocês assistam por aqui, tá certo, pessoal? Não esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado, um abraço e até a próxima.